Eu acho que até Marcelo, que é o mais distraído de todos os presidentes da República do Mundo, eu acho eu, até esse, esse super mega tera giga distraído, já percebeu que com um primeiro-ministro como António Costa, não há mesmo nada a fazer. Meus caros, bem-vindos ao circo gigante que se chama Portugal, mas pur com dois Os, que quer dizer pobre. Pobre Portugal que não merecia os governantes que tem tido e há tantos anos. Já éramos a chacota da Europa, já éramos um dos países mais pobres da Europa, aqui trazidos pela mão do socialismo. Já éramos o país em que a saúde é uma miragem e apenas privilégio dos mais ricos. Já éramos o país em que a educação nunca funcionou ultimamente, porque toda a gente passa ultimamente, quer vá às aulas, quer não. Já éramos o país da injustiça, em que os ricos conseguem sempre fugir às malhas da dita. E se dúvidas houvesse, veja-se o caso de Sócrates, que vai responder a tantos crimes como você, o meu espectador que me está a ver agora. O dinheiro no cofre da mãe transformou-se de escudos para euros, por artes mágicas. Mas afinal não era da mãe, era do amigo. Ah, mas afinal não era do amigo, era do primo. E também não era do primo, voltava a ser da mãe. Seja como for uma coisa certa, por falsificação e por branqueamento, Sócrates nunca responderá. E por corrupção, também não. Porque os prazos que faltam não são compatíveis com os recursos que ele ainda pode meter. Portugal foi reduzido a isto pelo socialismo, o último socialismo da Europa. Mas vamos ao caso e apreço. Não há, eu não conheço, e acredito que não haja mesmo, nenhum ministro com mais episódios rocambolescos ou bizarros, como diz o líder parlamentar do Partido Socialista, do que galamba do hidrogênio, das infraestruturas. No fundo, o Delfim de Sócrates e agora de Pedro Nuno Maserati. O ministro que seria o Delfim de Costa, que acabou por ter que sair embora por causa das trapalhadas da mesma TAP, mas que deixou lá a sua semente no ministério. Deixou lá o seu discípulo galamba e também deixou lá o adjunto, que conjuntamente com galamba arranjaram toda esta trapalhada. Uma coisa nunca vista em 50 anos de democracia. Então o que é que se passou? Bom, já se sabe agora, depois de ter ouvido as três televisões por cabo, quatro com a CMTV, durante o dia de ontem, e hoje de manhã também, depois de ter ouvido todos os comentecos que pude ouvir, andei para trás com a Vox, deixei de comentar ontem este assunto, para ter a certeza absoluta que tinha o máximo de informação, e neste momento o que eu sei é realmente o que toda a gente diz nas televisões. Em todo este processo só me resta uma dúvida e tem a ver com as horas. Mas, então vamos lá começar. Galamba isonera o seu adjunto, que já lá está há sete anos, não é nenhuma criança, está há sete anos, que é uma eternidade em política, é tanto tempo como o governo de Costa, naquele ministério, portanto ele conhece bem os cantos à casa, não é um estagiário, não é um boy daqueles miuditos de 21 anos, que a ministra Vieira da Silva, que nunca trabalhou, mete no seu ministério a ganhar 4.100 euros, não é nada disso. É mesmo um especialista, pelo menos dado o tempo em que trabalha no ministério. Sete anos é uma vida. E esse adjunto que foi exonerado vem dizer e veio contar a sua história. E a sua história é do mais chocante que há em democracia, em qualquer parte do mundo civilizado. A sua história prova que o ministro Galamba somente não diz uma única verdade. esteve presente dois dias antes da audição da CEO da TAP, numa reunião com essa mesma CEO e o tal adjunto, coisa que Galamba sempre negou, foram combinadas e orquestradas as perguntas a fazer à CEO francesa e as respostas que esta devia dar a essas mesmas perguntas, imagine-se, e Galamba sempre o negou, mas o mais grave é que foram tiradas notas. Oh, e pode-se dizer, ah, mas as notas apagam-se, não fica lá nada. Mentira, meus caros. Lá está o tal problema dos metadados. O problema dos metadados, que faz com que a nossa investigação caia por terra agora em 90% dos casos, é que mesmo apagando as coisas do disco, é sempre possível recuperá-las e saber a hora exata, o minuto segundo em que elas foram escritas e o que é que foi escrito. E pode sempre comparar-se temporalmente, se aquilo é verdade, ou se é mentira, colocando o computador na tal reunião e vendo a hora em que tais notas foram tiradas. Portanto, meus caros, isto é tecnologia, nem é muito evoluída, é básica, não é preciso ser nenhum experto. E, portanto, Galamba não pode negar aquilo que o seu adjunto diz, porque o seu adjunto prova com as notas que tirou. Como o seu adjunto se recusou a mentir e a dizer que não tinha lá notas nenhumas, Galamba, irado, passou-se da carola, como ele costuma fazer, e demitiu-o, e sonorou-o, mais propriamente. Só que, este adjunto, que já lá anda, há buerere, há sete anos, já ninguém lhe come as papas na cabeça, porque cabelo-se. E tem as notas que tirou, na hora, e diz, ó, Sr. Ministro, eu não posso ignorar estas notas que tirei e registrei no computador, não foi no papel, o papel deita-se fora, foi no computador, fica lá tudo registado no disco. Provavelmente até estaria ligado a um sistema de internet interno, que também registra tudo isso no seu próprio servidor, e o adjunto diz, não, desculpa, eu não vou mentir para lhe salvar a pele, porque eu vou ser apanhado a seguir. O senhor é que está a mentir? O senhor desarrasque-se. Eu tirei estas notas há dois meses, nos dias tal e tal, 16 e 17, mas, se for chamado à comissão de inquérito da TAP, eu vou ter que dizer a verdade, porque se não sou eu que estou a cometer prejúrio, que é crime. Como sabem, as comissões têm poderes para judiciais, e, portanto, uma testemunha não pode mentir, em parte nenhuma, no Estado de Direito, não pode mentir. O orgulho pode, a testemunha não. E é aqui que galamba, completamente fora de si, vem de Singapura, faz um telefonema, e exonera-o por telefone. Isto foi na quarta-feira passada. É claro que o adjunto não se ficou, e, de imediato, se dirige ao Ministério, para, alegadamente, tirar as suas coisas, os seus objetos pessoais, incluindo o computador, que ele alega ser pessoal, mas que, galamba, que também não é parvo nenhum, já tinha dado instruções aos serviços, para não o deixarem sair, fecharem as portas, ele não podia sair com o computador, alegando que esse computador é propriedade do Estado. Bom, aqui vem o episódio rocambolesco, três senhoras, tentam tirar-lhe a mochila, onde ele já tinha o computador, ele consegue fugir, para as escadas abaixo, vai buscar a bicicleta, que tinha na garagem, quer sair pela garagem, mas a garagem está fechada, volta a subir outra vez, com a bicicleta, para o piso, o resto do chão, atira com a bicicleta, contra os vidros da porta, para tentar sair, porque não o queriam deixar sair, fecharam tudo, ora, tudo isto está documentado, está visto, foi assim que as coisas se passaram, mais ou menos, ele começa a distribuir uns tabefs, alegadamente, pelas senhoras e pelos ações que lá estavam, e a minha dúvida é apenas esta, há televisões que dizem, que este episódio, rocambolesco, e bizarro, se passou por volta, das oito, oito e pouco da noite, há outras, tem vez que dizem, que isto durou até a uma da manhã, bom, o adjunto, diz que chamou a PSP, porque não deixavam sair, do Ministério, por outro lado, a versão de galamba, é que foram os serviços, que chamaram a polícia, porque ele estava a tentar sair, com propriedade, do Estado, parece que há aqui, uma distribuição, de bolechada, nas senhoras, e nos assessores, que lá estavam, se fosse a uma da manhã, eu perguntaria, mas o que é que aquela gente toda lá está a fazer, a uma da manhã no Ministério, e com certeza que se fosse a esta hora, as portas do Ministério já estariam fechadas, ele nem sequer entrava, portanto, eu não me convenço, que se tenha passado a uma da manhã, estou mais inclinado, para que se tenha passado, às oito, e tal, da noite. Certo é, que quatro ou cinco pessoas, incluindo três senhoras e dois homens, se enfiaram numa casa de banho, com medo do adjunto, imaginem, cinco contra um, e foram cinco, que se refugiaram na casa de banho, de onde chamaram a polícia, esta é a versão oficial, de galamba, passado 15 minutos, a polícia aparece, o adjunto sai, sai com o computador, pelos vistos, sai com a bicicleta, sai com tudo, mas, entretanto, telefonemas terão sido feitos, e o CIS, que é o serviço de inteligência, o serviço de créditos portugueses, que respondem diretamente ao primeiro-ministro, e a nenhum juiz, a nenhum tribunal, é uma polícia, digamos, política, o CIS, é chamado, a casa, do adjunto, para lhe sacar o computador. Bom, eles telefonam-lhe previamente, combinam a entrega, não houve violência, o adjunto entrega-lhe o computador, é claro que o adjunto teve tempo mais que suficiente para fazer os backups, para fazer as cópias das suas notas e demais, o que ele lá teria, que ninguém sabe o que é, só ele é que sabe. Portanto, ele teve tempo para isso tudo, ele neste momento está de posse de todas as informações, e elementos, e documentos, e notas, tudo o que quiserem, para ele próprio, esse poder defender, em tribunal, e para mostrar, na comissão de inquérito, se a ela for chamado, e mostrando que ele tem razão, e não o ministro. É claro, agora há aqui uma guerra de desinformação. Galamba, conta uma história ao contrário, da do adjunto, eu não posso garantir quem é que tem razão, mas, mas, com 62 anos, quase 63, ouvindo uma versão e a outra, eu tendo a acreditar 90% no adjunto, e 10% no galamba. Mas fosse como fosse, mesmo que galamba tivesse 100% de razão, este episódio rocambolesco e bizarro, como diz o líder parlamentar, Brilhante Dias, ele envergonha o país, o Estado de Direito, e acima de tudo, o Governo. Todos os comentecos das televisões estão à espera de duas reações, obviamente, a das duas principais figuras tristes do Estado, de Marcelo e de Costa. Primeiro de Costa, é sempre de baixo para cima, Costa vai ter que reagir a isto, não pode continuar a ignorar o que se está a passar, pois as televisões não falam de outra coisa, há quase 24 horas. Todos os canais, sem a exceção nenhuma. Eu próprio ouvi horas de cada canal para ter a certeza daquilo que iria comentar agora. Porque houve várias versões, entretanto, desde ontem, destes pequenos episódios. Este que eu acabei de contar é a súmula de todos eles, é aquilo em que todas as versões estão de acordo, parece que foi isto que se passou e não outra coisa. Cabe, portanto, a António Costa vir explicar ao país que raio de manicómio é que ele gera neste preciso momento. Bem, sim, sim, eu sei que estou a exagerar, eu exagero, não ao chamar isto de manicómio, mas a dizer que ele está a gerir. Ele não gera nada, coisa nenhuma, nem sequer este manicómio, nem outra coisa qualquer. Portanto, eu não imagino o que ele virá a dizer e sou capaz até de apostar que ele não virá a dizer rigorosamente nada e se vier, se a pressão for muita por parte do Presidente da República, virá a dizer que é um caso de polícia, não é nada com ele, é com a polícia, é com os tribunais, é um caso de justiça, ele está-se a marimbar para o assunto, que é o que ele costuma fazer, sacudindo sempre a água do capote, tentando passar pelos pingos da chuva, fazendo-lhe contas que não é nada com ele, ele não sabe, ele nem quer saber e tem raiva de quem saiba. Pois, mas é que há outro problema e o outro problema chama-se Marcelo Rebelo de Sousa, que apesar de todas as cumplicidades que tem com as outras duas figuras tristes do Estado, S.S. do PS e António Costa, ele não pode deixar passar isto em claro. E eu imagino, mas isto sou eu a imaginar, não tenho dados nenhum que me possam garantir isto, eu imagino os telefonemas que já terá havido entre Marcelo e António Costa desde ontem à tarde. Marcelo a exigir a Costa que faça alguma coisinha, que clarifique a situação, que venha descansar os portugueses e Costa com aquela sua calma exterior, mas é só exterior, porque já vimos atuar contra aquele velhinho que lhe disse que ele estava de férias quando Portugal estava a arder, lembram-se? Nós vimos bem a calma dele naquele episódio. Mas cá para fora ele demonstra uma certa calma, uma certa naturalidade. Está tudo bem, não se passa nada, é normal, é tudo normal em Portugal. Só que não, como dizem os meus alunos, só que não, porque nada disto é normal, mesmo em Portugal. Costa não se vai salvar sem uma explicação, Marcelo não lhe permitirá que ele continue calado e, se realmente Costa se recusar a vir dar explicações ao país, eu tenho a certeza que Marcelo vai lançar a bomba atómica. Ouviram bem? Ou Costa vem explicar o inexplicável, mas matendo as mãos para os pés, os pés para as mãos, num exercício de malabarismo político em que ele é realmente especialista? Ou Marcelo não terá outro remédio se não dar-lhe uma palmada nas costas, Sr. Primeiro-Ministro, um abraço e um queijo da serra e lá nos encontraremos nas eleições antecipadas, provavelmente no final deste ano ou então no princípio do ano que vem. Como sabem, é preciso dar seis meses desde a dissolução do Parlamento até a data, a marcação da data das eleições antecipadas, portanto estão a ver que ele nem sequer, eu já nem sequer ponho a questão se vai haver ou não eleições antecipadas, eu já vos digo que sim, só não sei é quando, a semana, o mês, o dia, mas que vai haver? Eu não tenho, não vejo outra hipótese. E sabem porquê? Como vos disse no Algarve há menos de um mês, é porque as broncas de Costa e do seu governo não param. Marcelo reza todos os dias para que as broncas parem, mas é que as broncas não param e não parando. Eu acho que até Marcelo, que é o mais distraído de todos os presidentes da República do Mundo, eu acho eu, até esse, esse super mega tera giga distraído, já percebeu que com um primeiro-ministro como António Costa não há mesmo nada a fazer. Tchau, tchau, tchau.